Bom dia, Savinho, nosso estreante da manhã dessa sexta-feira aqui na cidade do Galo. Queria que você falasse pra gente, né, começar conversando um pouquinho com a TV Galo, também com os jornalistas que vão participar de forma remota. 2020 tem sido um ano, assim, difícil pra todo mundo em termos mundiais, né, com a pandemia, mas acredito, assim, que pra você, em termos profissionais, esteja um ano de muita oportunidade, um ano positivo, né, afinal de contas, 16 anos e já tá no time profissional. Bom dia, Savinho. Bom dia, sim, estou muito feliz de estar aqui no profissional, com apenas 16 anos, tenho que agradecer a Deus, a minha família, que tá me ajudando, e sim, muito feliz de estar aqui no profissional. Bom dia, Savinho, aqui é a Ana Paula do Globo Esporte, tudo bem? Qual a avaliação que você faz aí do trabalho do São Paulo até aqui, e se você fosse o dirigente, comandasse futebol do clube, você renovaria com o treinador pra próxima temporada? É, ele é um, eu sim, sim, renovaria sim, o São Paulo, ele é um técnico muito bom, que vem ajudando todo mundo da equipe, estou feliz de estar trabalhando com ele. Savinho, bom dia, Thiago Reis, da Rádio Tatiaia, eu gostaria de saber de você, ainda sobre o São Paulo e a forma dele trabalhar, ele aproveita os jogadores em várias funções, em várias situações, né, o Caleb mesmo atuou de uma forma bem diferente no último jogo, queria saber se você tá preparado pra esse tipo de situação, caso necessário, tá disposto também a sair da sua função normal, comum, pra atuar numa função diferente? É, sim, estou trabalhando muito, é, o que ele pedir, eu vou ter que jogar, porque eu sou funcionário do clube, eu tô aqui pra atuar em qualquer posição. Bom dia, Savinho, Paula Neto, da Rádio Lapras, o São Paulo tem falado que o Atlético é um time de jovem, ele tem dado oportunidade, por exemplo, ao Dilan, e a vocês que vêm da categoria de base, o Marquinhos, o Caleb, você, o Thalisson, é o momento para vocês lutarem para se manterem no elenco e também como titular? Sim, é, primeiro eu tenho que trabalhar muito, com o pézinho no chão, muita humildade, é, fico feliz de, nós, tão novo, estar no profissional atuando, como titular, entrando nos jogos. Bom dia, Savinho, bom dia, companheiros, Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas, justamente sobre isso, Savinho, você é o atleta mais jovem atuando na Série A do Brasileiro, queria saber como é que você lida com essa pressão, com essa responsabilidade, tão jovem ainda, tão garoto, e já com uma bronca desse tamanho, Savinho? É, cara, como falei, é, estou muito feliz, é, de apenas 16 anos, é, há nove meses atrás, é, eu estava na roça, é, capinando, é, e entre esses nove meses eu coloquei meta, e hoje eu estou aqui no, coloquei meta para estar no profissional, e hoje eu estou aqui, com apenas 16 anos, jogando no Campeonato Brasileiro. Boa, Savinho, bom dia, é o Marcos Botelho, Rádio da Massa 90.3, você falando aí que, de nove meses para cá, sua vida mudou bastante, e como é que foi a sensação, lá da sua estreia contra o Goiás, até então, você vem treinando bastante com os profissionais, como é que veio essa virada de vida para você? É, foi um sonho realizado, tenho que agradecer a comissão, ter acreditado no meu trabalho, aos meus colegas, meus companheiros, que, acredito em mim também, que deu muita força para me estrear aquele jogo como titular, é, e eu, como eu falei, estou muito feliz. Savinho, eu queria que você falasse um pouco aí, como que é a relação com os jogadores mais experiente, é, como é que é o trabalho aí no dia a dia, é, eles te ajudam, trocam dicas? É, os companheiros aqui, eles me ajudam bastante, principalmente Keno, Natan, eles, cobra também, na hora certa, elogia na hora certa também, o trabalho aqui é muito intenso. Ô, Savinho, é Thiago Reis novamente, da Rato da Tiaia, queria saber um pouquinho dessa história que você citou aí da roça, onde é que era essa roça, o que você fazia por lá, quem que descobriu na roça, quem que te tirou dessa vida, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, por favor. Cara, é, eu estava na roça, gosto muito de roça mesmo, o povo até fica me zoando, eu, nove meses atrás, como eu falei, estava capinando, cuidando dos animais dos meus, das minhas familiares lá, aí eu, quando eu era pequeno, ficava na roça, aí eu fui, fui para Vitória, e aí, de lá, eu comecei a jogar futebol de areia, aí que o cara me achou, e a roça é lá no Espírito Santo São Mateus, nativo. Savinho, Paulo Neto, novamente. Olha, você e Reinaldo, são os dois jogadores que estrearam com a camisa do Atlético mais novos. Você já teve alguma conversa com o Reinaldo, que é um dos maiores ídolos do Atlético até hoje, para você dar continuidade a essa brilhante carreira sua? Sim, sim. Como eu falei, há nove meses atrás, estava na roça e também estava na base. Eu trabalhei muito com ele, DNA, ele vem falando para mim que eu era um grande futuro, que eu tinha potencial para estar aqui em cima, que era acreditar e jogar com alegria e leveza. Savinho, Vital, novamente, sobre esse período que a gente está vivendo, de afastamentos no Atlético que estão acontecendo, alguns jogadores foram infectados, você, felizmente, passou por esse problema, está aí de volta. Queria saber como é que você encarou esse período de isolamento em que você teve que lidar com o vírus e um alerta para a galera, Savinho. Realmente o vírus existe, ele está pegando, não é isso? Sim, sim, ele está pegando. Foi muito difícil os dois, três primeiros dias, passei muito mal, mas eu fiquei isolado, tomando remédio e falava para a rapaziada que tome muito cuidado, que é sério isso, que muita responsabilidade. Savio, para fechar de minha parte, o Tiago Reis da Rádio Tatiá, ainda sobre a sua história de vida. Você já tem dimensão do que foi, do que é a sua história, de onde você saiu, é óbvio que você ainda tem muito a conquistar, mas já caiu a ficha desse menino de São Mateus, tão novo, com tanta responsabilidade e com tanta possibilidade pela frente. Já caiu a sua ficha, ou de vez em quando você olha para o lado, quando você vê um Vitor, por exemplo, aí dentro, ainda se bilisca para ter certeza do que está vivendo? Cara, confesso que nos primeiros dias que eu subi profissional, até julguei como titular, estava foda. Eu reconhecendo minha história, tipo, eu sou um cara muito humilde, sempre vou reconhecer de onde que eu vim, e fico feliz de estar aqui em cima, de representar a minha cidade. Savinho, para a gente fechar então a entrevista coletiva de hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das categorias de base do Atlético para você, o trabalho que vem sendo feito por lá. Essa semana a gente teve uma grande goleada do Sub-17, seus ex-companheiros pela Copa do Brasil Sub-17. Ontem vencemos o Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20 por 2x1. Estamos nas primeiras colocações também, na primeira colocação inclusive junto com Corinthians e Fluminense. Fala um pouquinho então para a gente da importância da base do Atlético, da estrutura na sua carreira profissional. Cara, a base foi feita para formar jogador de qualidade, e a base do Atlético cada dia mais está formando. Desde a base, quando eu era da base, os pessoal falavam que a geração 04 era promissor, e é ainda. E os últimos anos para cá, a base vem formando só jogador bons, de qualidade e com potencial lá em cima. Então, vamos lá.